E aí galerinha do YouTube, vídeo novo galera, a pedido mais um vídeo de montagem do circo galera, vamos montar o circo aqui em São João da Fronteira, Piauí, e aí galera vocês vão ver aqui o trabalho que dá galera para montar o circo viu, então galera mais um vídeo de montagem, compartilha o vídeo, deixa o like e assista o vídeo até o final galera, tá bom demais hein, e atenção galera, você aí que segue o canal, quer dar uma fortalecida no canal galera, tem aí agora a opção, valeu demais galera, aí embaixo, se você quiser fazer uma contribuição para o canal, a gente vai ficar muito agradecido, só você aí no botãozinho, valeu demais embaixo, e fazer a sua contribuição aqui para o canal viu galera, que vai incentivar nós, e qualquer ajuda que você der vai dar para nós comprar o cuscuz com ovo viu galera, então aí a opção, valeu demais galera, vai lá e dê uma forcinha galera para o canal. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 É por aí assim, vem por aí. É 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 por aí.